E aí pessoal, sei que nunca veio aqui no grande feirão de carro de Caruaru, você vê os vídeos através dos canais que tem aqui na feira, e você tá curioso para saber como é a feira, eu vou mostrar para você aqui mais ou menos, para você ter uma ideia de como é a feira aqui. A feira aqui tem uma excelente organização, banheiro, lanchonete, no final da feira embaixo tem lugar para você que quer financiar seu carro, caso você não queira financiar através dos bancos que tem aqui, você financia na sua agência, você financia aí na sua cidade, no seu banco, mas se você quiser sair daqui já, seu nome tá limpo e você quer fazer um financiamento, nessa mesma reta aqui, no final, lado esquerdo, você vai encontrar um posto de financiamento. Aqui tá as ruas da feira, para você que não conhece, essa feira aqui ela fica em Caruaru, Pernambuco, acima do hospital regional do Agreste, é um excelente, de fácil localização e também de fácil acesso, ela não fica dentro da cidade, portanto foge daquele engarrafamento do trânsito para você vir. Na saída para Agresteina, depois do hospital regional do Agreste, você vai encontrar o grande feirão de carro de Caruaru acontece todos os domingos, pessoal, para quem não é daqui, todos os domingos, a partir das 6 horas da manhã, aí não tem hora para acabar, mas mais ou menos assim, umas 10, 11 horas, a turma já tá tudo indo embora, então se você quer vir aqui procurar um carro, é bom chegar cedo, até pelo fato de você encontrar mais alguma opção que vale agradar, tá? Mas sem mais delongas, vamos para o que interessa, que é mostrar carro para vocês. Não esqueça de dar aquela força para o nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva, compartilhe os vídeos e vamos lá, galera! Galera, eu encontrei um Fiat Palio 98, agora esse aqui é top! Garanta a você que nesse ano, um carro com esse tempo de uso, 98, eu tenho quase dois anos que faço vídeo aqui, na feira de carro, e eu não encontrei um carro ainda nesse ano, hein, pessoal? Entendo o que eu tô falando, nesse ano, novo nessa condição. Eu vou falar para você, e quem vir olhar aqui e entender de carro, vai comprovar o que eu disse. Esse carro, ele é original de pintura, pasmem no que eu tô falando para você, é um carro 98, eu vou mostrar a interna desse carro, e você vai se surpreender, o carro tá íntegro, 98. Excelente custo-benefício, eu vou mostrar, vou passar para você o preço do carro. Não fiquei com o carro agora por falta do papel bordado, porque caso contrário, quem teria ficado seria esse, carro 98, ele tá nessa condição aqui, galera. Olha, carro show de bola, lindo, 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 lindo. Olha as condições da forração desse carro, 98. Veja, volante, painel, soleira do carro. Toda a estrutura aqui do carro, olha, não tem marca de chave. O carro é original, galera do céu, olha, original. Não tem marca de chave, olha. Aqui ainda tem a gravação original da Fiat aqui, olha. Tá? Número do chassi também gravado aqui. Aqui no vidro, olha. Número do chassi gravado aqui no vidro. No vidro. O carro tá novo, galera. Me dói o coração, infelizmente, eu não tenho esse valor para dar nesse carro agora. Ficaria com esse carro aqui sem medo de ser feliz. Ele vem com desembaçador do vidro traseiro e limpador do vidro traseiro. O carro tá novo. R$ 9.500,00 é a pedida desse carro. Ele é um R$ 98,00. O carro tá extra, 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 extra. Vou deixar o telefone de contato aqui. E quem tiver interessado, dá aquela moral para o nosso canal. E achar uma rada dessa aqui na feira. A gente merece que você deixe seu like, seu comentário. E que você se inscreva no canal. Qual o telefone de contato aí, campeão? 9. 7. 9.07. 7.07. 9.07. 9.07.0.3. Falar com quem? Falar com o Fábio. Tá aí, pessoal. Tá mostrado, mas Fábio, parabéns pelo carro. É difícil você encontrar um carro nesse ano com essa qualidade. É muito difícil. Tá aí, pessoal. Tá mostrado. Mais uma oferta aqui no Grande Feirão de Carro de Carro Aru. Beleza, galera? Você procura um Costa 4 Porta Premium? Top de linha. Show de bola. Encontrei um aqui. E ele tá nessa condição que eu vou mostrar que você vai se surpreender para o ano do carro. Ele é um 2008. Ele tá sujo porque o tempo tá chuvoso aqui, galera. Mas você pode ter certeza que a qualidade do carro aqui tá a primeira. O carro tá massa demais. Massa, massa, massa. Eu vou dar um 360 graus nele aí. Daqui a pouco eu vou divulgar o telefone de contato. Perguntar o rapaz ali. Esse vem com sensor de estacionamento. Pino de reboque. Ele já vem com a instalação do pino de reboque. Que é lei. Faço questão de frisar isso aí. É lei. Aqui tem desembaçador traseiro e limpador do vento traseiro. Ele é 1.4 esse carro. É um 2008. Eu vou começar mostrando ele por trás, internamente. O rapaz é muito caprichoso. Olha aqui a forração do carro que o rapaz mandou fazer. Mas tá top o carro. Banco bipartido. Cinto de três pontos para todos os ocupantes. Ele mandou colocar aquele consolo central ali. Com porta-objeto. Que é um apoio-abraço. Que ficou massa. E ainda colocou esse volante de cruze. Para você comprar o Corsa. E você pensar que tá num carro de 150 mil. É. O pobre é assim. Tem que sonhar. Sonhar é de graça. Tá aqui, olha. Carro top, hein, pessoal. Volante aqui coberto em couro. Ele tá marrom. Porque o rapaz comprou, é claro, o volante por fora. Caso você queira forrar ele com couro em preto. Ele fica na mesma padronagem do banco. Ele vem com esse porta-objeto. Mas o carro tá todo inteirão, hein. Painel, forro de porta. Teto do carro tá nessa condição. Os bancos, já mostrei. Não precisa nem falar. A lataria do carro tá lisa de lataria. Ele vem com todos os opcionais. Destinados a esse veículo aqui na época. Que é direção, vidros dianteiros. Elétrico, trava, alarme. Jogo de roda esportivo. Aqui tá o cofre do motor 1.4. Motor VHC. Flexo, motor resistente. De ótima qualidade mecânica. Fácil de manter. Peças baratas e fáceis de encontrar. Então, esse aqui é o carro pra quem tem pouca grana. E quem não quer ter dor de cabeça. Compre. Sem medo, pessoal. Eu vou deixar em seguida o telefone de contato. E eu digo a você. Aqui na feira. Um carro nesse ano é difícil encontrar com essa qualidade que eu tô vendo aqui. Posso garantir a você. Esse aqui tá aprovado pelo seu canal. Auto Vrog Brasil. E pra completar ele ainda tem uma central multimídia. Aí o carro tá top. Top. Top, top. O rapaz tá pedindo 22 mil reais no carro. Já vou falar com ele aqui. Vou deixar o telefone de contato pra quem tiver interessado. Qual o telefone de contato, meu campeão? 73, 33, 45, 54. Fala com quem? Fala com o Alexandre. Fala com o Alexandre. Tu é daqui de Caruaru, Alexandre? Fala com o Caruaru. Cara, parabéns, né? Tu cuida bem do carro. O carro tá primeiro, né? Se ele tiver do mecânico. Tu cuida bem do mecânico assim. Cuida da aparência do carro, né? Da mesma coisa. Eu imagino que sim, né? Realmente quando o cara zelou em uma coisa, é em outra. Aí o carro tá top. Top, top. Valeu, Alexandre. Obrigado aí, viu? Obrigado. Tá aí, pessoal. Tá mostrado. Mais uma ótima opção aqui na feira de carros de Caruaru. É o canal AutoVaga Brasil. Aí, pessoal. Vou trazer pra vocês aí o cara de vendas aqui da feira de carros de Caruaru. O nosso amigo Benilson de Caruaru. Vou chegar. Ele vai apresentar umas promoções massas aqui pra vocês. E como sempre, uns carros de excelente qualidade. E um cara totalmente de confiança. Ele vai deixar o número de contato dele. Chegando aqui no amigo Benilson de Caruaru. Adianta aí, Benilson. Bom dia a todos. Um ótimo domingo. Aqui é Benilson de Caruaru. Vamos começar com essa oferta aqui. Esse Fiat 2012. 2012. Ele tem ar-condicionado, trave e alarme. Esse carro tá pra ser de 22 mil. Faço 21.500. 21.500. Olha aí. Pode filmar os pneus. Recibo em branco. Todos os carros pagam 21. E vai vencer aí no 22. No de março. Tá aí o carro. E sem contar que isso aqui é a mosca branca de achar hoje, né Benilson? É um carro de uma liquidez, né cara? O ano é bom. 2012. Isso. E tem um ar. Tá funcionando. Trava e alarme. Esse carro aqui, ele se vende por ele mesmo. Esse é um carro muito fácil de vender. É um carro de excelente qualidade mecânica. E quem comprar, na minha humilde opinião. O Benilson sabe que Benilson mexe com o carro. Sabe muito mais do que eu. Você compra esse carro, coloca na garagem, pode usar ele 3 anos, você não vai perder dinheiro nele, mantendo a qualidade do carro. Principalmente agora, com o carro aumentando direto, direto. Com certeza. Vai ganhar. Vamos pra esse Celta 2005. Trava, alarme. Trava e alarme. Esse 4 portas, o Celtazinho, bem bom, montado a tudo. Todos com pago IPVA 2021. 2021, 2021. Esse carro tá pra fazer nele 13.500. 13.500. Olha aí. Uma oportunidade pra quem tem pouca grana e o carrinho tá top, pessoal. Top, top. Olha aí. Jogo de rodas, 4 portas, todo prontinho de lataria. A interna do carro também tá primeira. Olha aí. Todo forradinho, vidro elétrico. Aí, Benilson, pode continuar aí. Tá no meu nome. Único dono. 4 pinhão novo. Ela é 2000, ano e modelo. 2012, 12. Pode filmar por dentro. E sem contar que esse carro aqui vai se tornar difícil de achar. A Toyota não vai fazer mais Hilux. Flex. Só vai ser a versão turbo diesel daqui pra frente agora. Então, você que quer uma Flex, pega essa daqui e tá em estado de zero. Nova, 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 nova. Completa de tudo. Isso. Carro, não precisa falar da qualidade mecânica de um carro desse aqui. Dispensa comentário, né, Benilson? Toyota, né, cara? A única coisa que foi trocada dele esses anos todos, 2012, foi trocada pneu, óleo, o caninho d'água, as besterias, o mangote. O carro tá em estado de zero. Benilson, a quilometragem desse carro? Tá em 85 mil. Olha aí, é novo, não? O carro tá novo. É estado de zero. Estado de zero, exatamente. E o valor desse carro? O valor desse carro de 120 é 115 mil, 115 mil. Foi esse de Voyage, né? O Voyage passa de 100 mil agora no Voyage. 115 mil, o carro tá lindo, só tá um pouquinho sujo, besteira. Mas como eu te disse, único dono, completo do banco elétrico, cama de ré, 4x4, automático. Olha aí, galera. Que carro top, hein? Lindo, 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 olha. Banquinho elétrico. Tá vendo aí, lombar elétrica. Tudo no jeito aqui, pessoal. Novo carro, novo. Cento e quantos mil? 115 mil tá rodado, 85 mil rodados. Único dono, estado de zero. Aí, pra entrar em contato com o Benilson, como é que faz? Vamos pegar esses números aqui dessa estrada, já pega a estrada e pega o número aqui, ó. Pra ligação, essa aqui, ligação. E o WhatsApp. Benilson de Caruaru. Benilson de Caruaru. Aí, vamos pra essa estrada agora, 2012. 2012. Direção hidráulica, vida elétrica, tem crava, tem alarme, tem som. Chave reserva. Filma os pneus dela aí. Tá nessa condição aqui, os pneus, pessoal. Primeiro, novo. O carro não bate nada. Tá travado. A chave tava na ignição e ela tava travada. O carro não bate nada. Único dono. Tá com 90 mil contratos rodados. Esse carro de 33,900, tá pra fazer nele 32,900. 32,000. Excelente. O 21 tá pago. Não venceu ainda, venceu mais. Ela tá nova, nova, nova. O carro tá num estado de conservação tome. Vamos aqui pra esse... Esse Celta 2012, completo de tudo. Todo realizadozinho, agelando, tudo. Celta 2012. Celta 2012, completo. Completo de tudo. 24,900, 24,500. Financia quanto por cento desse carro aqui, Benilson? Isso aí é... Dependendo do cadastro. Dependendo do cadastro, do escório. É, é. Aí, pronto. Aí, pessoal. A gente tá encerrando aqui com... Mais um domingo aqui no Grande Feirão de Caruaru com o nosso amigo Benilson de Caruaru. Benilson, muito obrigado por tudo aí. Um ótimo domingo. Tudo de bom. A gente também troca. Aqui na feira são menos ofertas, né? Mas, de segunda a sábado, Rua São Paulo, Rua São Paulo, Rua São Paulo, 334, Caruaru Pernambuco. Estamos à disposição. Mas, no mínimo, você vai dar umas 30 ofertas. Tudo de bom. Beleza. Obrigado aí, Benilson. Tá aí, pessoal. Tá mostrado. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Deixem seu like. E, muito importante, comentem. Pra fortalecer o nosso canal. Vou terminando agora com as imagens da feira de carro de Caruaru. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E fui!